Agora olha só, você já imaginou se tivesse mão e contramão para andar na calçada? Um estudo feito por um professor de física da UNB mostra que se os pedestres andam todos na mesma direção, diminui a chance de pegar o coronavírus. Ao caminhar ou correr na rua, a gente acaba se aproximando ou cruzando uns com os outros por todos os lados. O que parece muito comum, inofensivo, hoje é um risco à saúde pública por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o professor Bernardo tem uma sugestão. Se caminhássemos todos no mesmo sentido, como os carros na rua, poderíamos reduzir o contato físico e, consequentemente, o perigo da contaminação. Se você proíbe as pessoas de andarem nas duas direções e reduz isso para uma direção só, o número de cruzamentos cai para um terço. Se, além de proibir as pessoas de andarem, você proíbe elas de andar em direções contrárias, sentidos contrários, proíbe elas de correr, aí o número de cruzamentos cai para um sétimo do que era antes, que chega a quase 90% menos de cruzamento entre as pessoas. Nesse modelo matemático, é fácil da gente entender. Essas bolinhas representam uma determinada quantidade de pessoas caminhando, outras correndo em direções diferentes. Um determinado tempo, foram 1.926 cruzamentos. Agora, andando, sem correr, no mesmo sentido, no mesmo tempo do vídeo anterior, os encontros entre as pessoas reduziriam para 259. Uma das conclusões do estudo é que, quando os parques públicos forem reabertos, o ideal seria que as pessoas caminhassem no mesmo sentido e que evitassem correr. E essa medida, inclusive, já poderia ser aplicada nas calçadas onde as pessoas caminham na cidade. Com isso, a chance de cruzamento contra as pessoas dentro do parque cai para quase um décimo do que seria se você não fizesse isso. Então é uma maneira de você reduzir muito a chance de contágio sem você ter que fechar um parque, por exemplo. E nas ruas, o que será que as pessoas estão achando das sugestões? Eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque eu acho que, independente da direção que você vai, eu acho que você tem que ter esse cuidado. Se você for na mesma direção, não tem um perigo de você se topar tanto no outro do que a outra vindo, a outra pessoa vindo ao teu encontro. Poderia ajudar. Obrigada.